Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao vídeo de apresentação da unidade 1 da disciplina de desenho técnico. Nesta unidade, aprenderemos sobre conceitos e sistemas de representação. Compreenderemos o que é desenho técnico e sua utilização. Estudaremos a representação de objetos tridimensionais por meio de desenhos bidimensionais. Veremos os conceitos relacionados à representação gráfica e os tipos de projeção. Analisaremos o sistema de representação americano e o sistema de representação alemão. Nós ficamos por aqui. Um grande abraço e até mais!